O cuidado é de quem não só quer fazer o bem ao próximo, mas fazer o melhor possível. Se para os pets abandonados da cidade eles capricharam nas casinhas feitas de embalagens de leite, para as pessoas em situação de rua, o cuidado e o capricho também não podiam ser pouco. A cada caixa alinhavada segue uma boa dose de amor e empatia. Em cada cobertor, em cada casinha, em cada alinhavo, vai muita dose de amor, de carinho e de desejo de que seja muito bem utilizado tudo o que nós estamos construindo junto com as crianças. O projeto Seja Flor Onde For, o caminho para a construção de princípios éticos, sustentáveis e solidários, ele iniciou com a confecção de casinhas para pets abandonadas aqui no morro, que é uma característica. E ele foi propagando, nós conseguimos bastante arrecadação de caixinhas de leite, fizemos. E o que nós notamos é que teve um pertencimento da comunidade com relação a essas casinhas. E surgiu essa segunda etapa, que é a confecção de cobertores, que podem servir também como colchonetes para as pessoas em situação de rua. Para as crianças, além de lúdico, o exercício de cidadania mostra que as próximas gerações terão um olhar diferenciado quando o assunto é ser solidário. Eu sinto que ele está passando frio, fome, e também ele pode estar doente, mas as cobertorias e coxões são muito bons. Eu apresento muito amor, não tenho nem palavras para falar. Isso é muito bom para o nosso vontade de chorar. Ajudar o próximo, ajudar bastante, para os animais também, é muito bom. É muito bom ajudar o próximo. Eu fico um pouquinho orgulhosa, por causa que eu vou ajudar uma pessoa que está fazendo de necessidade. E ajudar o próximo é sempre bem. Ajudar o próximo é sempre bom para os dois lados, porque eu vou ajudar eu e ele também. Ajudar o próximo é sempre bom para os dois lados, porque eu vou ajudar o próximo é sempre bom para os dois lados.